Danúbia, eu pedi pra você ficar aqui com a gente mais um pouco, porque tem um outro assunto sério de um casal que foi detido, suspeito de espancar uma criança de dois anos de idade. E Danúbia, o que emociona, só pra entender, a Danúbia vai trazer os detalhes, no momento que a equipe de socorrista chegaram para prestar o apoio à criancinha de dois anos, ele não conhecia, nunca tinha visto a enfermeira. Mas só o olhar acolhedor da enfermeira, a criança se abraçou de um jeito, se agarrou naquela enfermeira e teve ali o seu porto seguro. Por quê? Porque os pais estavam agredindo essa criança. E a que nível estava essa agressão, Danúbia de Souza? Pois é, Henrique, não dá nem pra acreditar numa situação como essa, né? Tudo aconteceu no fim de semana aqui na cidade de Blumenau, em uma residência do bairro Água Verde. A Polícia Civil, a Delegacia da Mulher, da Criança e do Adolescente já está investigando esse caso, vai abrir um inquérito para apurar o que teria acontecido ao certo. O que a polícia tem de informações até agora é que teriam acontecido duas agressões. A primeira foi no sábado. Segundo informações da polícia, o pai da criança, esse menino de apenas dois aninhos de idade, ele teria sido agredido com aquele cabo do teclado. O pai teria usado o cabo como chicote para bater no filho. Até quando a polícia chegou lá e viu que essa criança tinha várias lesões nas costas. A mãe teria pedido socorro para uma vizinha. No domingo teria ocorrido outra agressão e essa vizinha acabou chamando a polícia militar. Resumo da história, esse casal foi encaminhado para a central de polícia. O pai permaneceu detido por algumas horas, mas depois ele foi liberado. Agora, segundo informações da polícia civil, esse caso vai ser investigado e o conselho tutelar também foi acionado para acompanhar essa família. Agora, essa ocorrência, como você falou, Henrique, os socorristas ali ficaram emocionados. A própria polícia ficou emocionada com esse menino de dois anos de idade que estava desesperado porque tinha sido agredido. Imagina ainda com um cabo, um fio de teclado que teria sido usado como chicote. A gente vai continuar investigando essa situação, o inquérito da polícia civil, até porque o pai já está em liberdade, já está em casa. E a gente vai questionar também o que o conselho tutelar vai fazer nessa situação. Uma ocorrência que chamou a atenção, infelizmente, nesse fim de semana aqui na cidade de Blumenau.